Bom dia, boa tarde, boa noite Não sei qual horário que você vai estar vendo esse vídeo Mas já te desejo um excelente dia Ou uma excelente noite Hoje nós vamos começar aqui fazendo Preparando nossa ceia de Natal Uma opção de ceia de Natal Então eu já comecei pela sobremesa E já dei uma adiantada aqui Eu comprei o coco em flocos Torrei o coco em flocos Deixei ele meio marronzinho E na panela mesmo Aí eu fiz um creme aqui Que eu usei para fazer esse creme Eu usei um litro de leite Uma lata de leite convençado Três colheres de maizena E duas gemas E a cobertura Eu usei três claras em neve Uma caixinha de creme de leite E duas colheres de açúcar Então vamos montar a nossa sobremesa Você começa espalhando um pouco de coco No fundo e atrás Só para ficar mais bonitinho Aí você despeja o creme Que já está cozido E está molho E está molendo E está molendo E está molendo Quando são易ado O timeago E estão só uma salpicada de coco, quem gosta de coco é uma boa opção, e é uma sobremesa que todo mundo acaba gostando, aí a gente vai pôr o creme, que é clareneve, e o creme de leite e o açúcar e vamos colocar o resto no coco ralado, o coco que eu torrei, você encontra esse coco também já torrado, supermercado, você acaba encontrando o coco já torrado, você não quer ver o trabalho de torrar, mas aqui no mercado próximo da minha casa, não tinha o coco já torrado, então eu comprei o coco em flocos e já torrei o coco, e aí ó, uma opção de sobremesa que está pronta para a noite de Natal ou para o dia de Natal, aí depende de você o que você vai fazer agora eu vou fazer um bolo Natalino, que eu vou usar uva passas preta, uva passas branca, nozes, e vou usar também um pouquinho de damasco 3 ovos, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, meia xícara de maizena, 3 colheres de margarina eu vou bater esse bolo, e eu já volto com ele batido já, devido ao barulho da batedeira voltamos já 2 horas depois então vamos lá para o bolo, já coloquei aqui as 3 gemas, vou colocar 1 xícara de açúcar e vou colocar 1 xícara de açúcar mascal, tá, porque ele fica mais escurinho que eu não quero colocar chocolate vou colocar aqui 1 xícara de açúcar mascal, e vou colocar 1 colher de margarina vou colocar também umas gotas de, mais ou menos 1 colher de essência de baunilha aí aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo e 1 xícara de maizena, meia xícara um pouquinho, mais de meia xícara de maizena, e agora eu vou colocar 1 xícara de leite nosso bolo está batido, ficou uma massa muito bonita e agora nós vamos colocar 1 colher de pó royal dá uma mexida e vou colocar minhas claras em neve, que eu já tinha batido antes, tá minha forma já está enfarinhada, vou colocar o bolo na forma agora aqui eu tenho 150 gramas de damasco, vou colocar um pouco de uva passas e vou colocar um pouco de uva passas branca e aqui eu vou colocar uma meia colher de maizena só para passar as frutas na maizena para elas não afundarem assim, eu vou colocar umas duas colheres mais ou menos de castanha picada, nozes pode ser castanha, nozes, amêngua, o que você tiver, então eu vou colocar agora aqui no bolo, para ele não afundar muito e aí está o nosso bolo indo para o forno, o forno já está pré-aquecido a 180 gramas vamos colocar ali no forno, logo a gente volta, até já olá, agora nós vamos fazer o nosso carne, o nosso prato aqui eu tenho um pedaço de lagarto, tirei toda a gordura dele vamos colocar ele para dar uma selada sem tempero, tá gente? não vamos colocar tempero ainda nem aqui é só para ele dar uma selada enquanto ele vai selando ali aqui, eu vou preparar também um peito de frango, tá? esse peito de frango eu já desocquei nele passando uma alho aqui que vai ser que ele está cortado esse peito de frango eu vou fazer uma abertura nele não inteiro, tá? vou abrir ele aqui em um pedaço assim abrir ele aqui em um pedaço porque nós vamos rechear ele e para esse peito eu vou usar creme cheese o botinho de creme cheese tomate picado e orégano creme cheese você pode comprar qualquer um, tá? é só para ele dar o recheio vamos colocar aqui o creme cheese vamos cortar um comate vou temperar esses aqui com orégano e sal e Vou colocar um pouquinho de sal. E vou colocar um orégano, e o orégano você põe a gosto, e vamos misturar esse franquilho aqui dentro, fazer uma pasta de franquilho com o tomate. Agora eu vou temperar o meu todo, para isso eu vou usar o limão, sal. Aí o tempero vocês colocam em a gosto, tá? Vou usar um pouquinho de tempero aqui direto. E agora eu vou abrir esse peito de frango aqui, que já está temperado. E vou colocar um crentinho aqui. Duas horas depois. E vou fechar ele com o palito, tá? Para ele não lajar. E uma truquinha do peito de frango fechado. Vai fazer a mesma coisa aqui no... Abre ele. Abre ele. Agora eu vou tirar o palito aqui. E vou colocar um crentinho aqui nesse jeito. E vou colocar um crentinho aqui no meio. E aí a gente vai fazer a mesma coisa. Vai fechando ele com o palito, pra ele ficar com esse crentinho com o indício alho. Mais um peito de frango fechado. Eu vou esperar assar o bolo, pra ele tirar o bolo do forno. E vou colocar ele no forno pra assar. E depois nós vamos fazer o molho de queijo, pra colocar nesse peito de frango. Quando ele tá fritando, ele dando marcelado. Nessa panela aqui, onde eu vou colocar ele pra cozinhar. Eu vou colocar uma colher de alho picado. Tá? Um pouco de agente. E óleo. Também eu vou usar uma cebola. De casa grosseira mesmo. E essa cebola vai cozinhar, porque eu não quero a cebola de pedacinho. Eu quero só o sal do ganchinho. Eu quero só o sal do ganchinho. O sal do ganchinho. Então ainda tá bom pra cozinha. Vamos desligar aqui todo. E vamos esperar nosso alho aqui a fritar. Vou colocar ele aqui no frango mais alto. Pra dar uma fritada mais rápido no ar. Até agora que eu vou colocar ele pra cozinhar no tempinho. do ganchinho. Do ganchinho. Do ganchinho. Do ganchinho. do ganchinho. Pronto. Nosso alho aqui já fritou. Agora eu vou colocar ele na panela. para ele cozinhar vou acrescentar a cebola uma cebola a cada uma colherzinha e meia de sal de chá de sal uma colherzinha bem cheia de tempero baiano e o meu temperinho de ervas uma colherzinha de chá também e aí a gente vai acrescentar a água até cobrir o meu aqui é mais ou menos um litro de água vamos tampar ele e deixar ele cozinhar mais ou menos uns 30, 40 minutos aí a gente vê se ele já está bom volto logo com vocês até já duas horas depois agora gente eu vou fazer aqui a cestinha de queijo para colocar a salada que é a entrada queijo ralado grosso eu estou usando aqui o parmesão ralado eu vou fazer uma cestinha para vocês e depois eu vou fazer e volto com elas prontas só vou fazer uma para mostrar para vocês como que eu faço coloca o queijo na frigideira e deixa ele derreter a hora que ele derreter aí você tira ele e coloca ele aqui eu vou usar isso daqui dentro de um prato você joga ele aqui em cima e depois você vai moldando a cestinha do jeito que você quiser eu usei uma frigideira média mais ou menos um bastante foi aqui um 50 gramas foi umas 40 gramas mais ou menos de de queijo ralado queijo parmesão e aí você deixa ele ir derretendo aqui aqui é o foco tá ó ele já está derretido já está derretido e aí e aí e aí ele pegar uma coisinha nosso bolinho aqui da patroa aqui ó ele já está derretido agora você vai então ele aqui ó e arruma em cima da e aí dá para não queimar a mão vamos fazer mais um mais um pacotinho de peixe vai ajeitando ele para ele ficar redondinho no fundo da frigideira tá duas horas depois ó ele fica uma cestinha de queijo e aí você serve ele com qualquer tipo de salada que você quiser pode ser salada de folhas pode ser maionese mas tem que colocar na hora dentro para ele não ficar não derreter duas horas depois vamos colocar ele aqui se você quiser a ceitinha menor aí você pega um você corte um pouquinho menor hoje eu vou fazer só dois porque só que meu marido e meu filho que eu posso comer queijo né então só vou fazer dois dois para mostrar para vocês e para os dois aqui de casa tá o lagarto está cozinhando já li a outra panela com um peito de frango cozinhando também para não ficar fazendo um salpicão já finiza a salva uma coxinha está pronta e a outra está descansando de coxinha agora enquanto isso eu vou fazer um arroz com alho poró então no arroz eu vou colocar um fio de azeite meu alho poró que já está aqui já cortei ele já deixei ele na água para ele soltar eu vou fazer um palo de alho poró uma meia colher de alho friturado que eu já deixo que eu já deixo também cortado e aí eu vou usar também umas 150 gramas de azeite pitadinha de sal pitadinha de sal de alho poró só o mesmo para ele dar uma moçada e eu já volto com vocês preparando uma farola duas horas depois bom o nosso peito de frango já ficou pronto agora vamos fazer o molho de queijo para fazer o molho de queijo eu cortei umas fatias de moçarela 50 gramas de queijo ralado e o nosso molho está aqui agora eu vou acrescentar o creme de leite dentro quando ele estiver tudo derretido para colocar em cima do peito de frango já derreteu vou colocar aqui o creme de leite vou colocar uma caixinha porque o mais difícil gente eu fazer essas coisas e eu não poder comer tudo que envolve queijo eu não posso comer então o mais difícil para mim é isso olha que molho lindo de queijo que ficou olha molho maravilhoso de queijo nós vamos aqui finalizar o nosso peito de frango com o molho de queijo mais um prato que está pronto então aqui eu já tenho pronto o peito de frango com o molho de queijo e eu tenho pronto também o nosso arroz com alho poró e azeite tenho pronto também as minhas duas cestinhas para colocar a salada e agora eu vou ver a carne e agora eu vou ver a carne para colocar fazer o molho de champignon o molho madeira tá bom eu volto já com vocês só vou abrir a panela da carne aqui duas horas depois nosso lagarto que já está fatiado para fazer o molho madeira eu usei o caldo da carne usei um pacotinho de creme de cebola e champignon o lagarto finalizado também e agora na farofa eu usei bacon linguiça calabresa fazenda uva pastas e usei a farinha de milho amarela só vamos colocar numa travessa duas horas depois nossa farofa também está pronta então aí agora nós temos para a ceia de natal está aqui a cestinha eu montei a cestinha de queijo eu montei com alface cenoura ralada tomate cereja e azeitona que é que eles não gostam muito de outras todas aí então aqui nós temos a farofa temos aqui o arroz com alho poró e azeitona o arroz eu também usei o arroz que era uma sobrinha de arroz que eu tinha aí então já é para não desperdiçar a gente já faz esse arroz misturar o nosso lagarto ao molho madeira com champignon e o peito de frango com creme cheese e molho de queijo eu espero que tenha dado alguma dica para vocês na ceia de natal e que todos tenham um feliz natal e aí a gente tem na sobremesa um creme de coco um creme de coco queimado tá e temos também o nosso bolo que eu vou desenformar ele agora junto duas horas depois vamos ver como que ele vai ficar pelo visto ele ficou bonito cresceu bem soltar as beiradas aqui duas horas depois o nosso bolo vamos virar ele ele ficar com as frutinhas para cima olha aqui as frutinhas quando passa na mãezena ela não desce para o meio da massa por isso que eu passei na mãezena então nós temos o salgado temos o doce e com a sobra do bolo que ficou ali na bacia da batedeira eu já aproveitei e fiz um bolinho de nozes um pouquinho que sobrou de massa bolinho de nozes para quem não gosta com frutas só tem nozes que tenham todos um excelente natal que o papai do céu nos abençoe com essa mesa farta nos nossos dias de hoje tá não tá fácil tá muito difícil e é uma dica boa de ceia de natal beijo pra todos vocês fiquem com deus até o próximo vídeo tchau tchau